Olá pessoal, eu sou o Marcelo e dando continuação a nossa série de cristais tóxicos, nós vamos hoje citar, vou mostrar para vocês aqui, vai estar aqui no lado da tela com o nome em inglês embaixo como legenda, vou mostrar para vocês alguns minerais, alguns cristais que são tóxicos devido à presença de algum mineral, de algum elemento químico na verdade, que os tornam tóxicos e com isso nós devemos evitar a ingestão direta dessas partículas que são liberadas por esses minerais ao produzirmos elixires ou se não qualquer tipo de água energizada. Então vamos lá, o nosso primeiro mineral, ele tem na nossa lista aqui, vou estar citando para vocês e vai estar aparecendo aqui na tela a foto desse mineral aqui. O primeiro nós temos a atacamita, a atacamita ela é um mineral muito, muito, muito bonito, é muito procurado por colecionadores também e só que assim, não se põe atacamita diretamente na produção de elixir ou água energizada porque ela vai liberar uma quantidade assim de cobre e pode ser nocivo dependendo da pessoa, dependendo do organismo, pode ser muito nocivo também a utilização de forma direta da atacamita devido ao cobre. O nosso próximo é a água marinha, o aquamarine, então fique espantado, até eu fiquei espantado ao pesquisar, a água marinha, o aquamarine, ela possui alumínio em sua composição. Aí você me pergunta, alumínio, nós temos alumínio no nosso organismo também, sim, mas o alumínio é presente na água marinha, na aquamarine, ela é um alimento que pode causar, devido a sua formação, devido a sua liberação pelo cristal diretamente na água, ele pode causar efeitos nocivos, efeitos colaterais e prejudiciais à saúde. A água marinha é um cristal muito bonito, uma pedra muito bonita, utilizada para joias, etc. Só que assim, você não vai usar uma joia ou uma pedra para meditação e você vai se intoxicado, não é isso, nós estamos falando da ingestão de forma direta dessas partículas, dessas substâncias liberadas pelo mineral, pelo cristal, na água de forma direta. E o nosso próximo aqui é a auricalcita, também é um mineral muito bonito, né, acho que agrega bastante para a coleção e para o estudo, porém, a auricalcita, ela possui o zinco e cobre, sabemos que zinco e cobre em excesso não é bom para a saúde, você quer ingestão de zinco, tem, vai numa farmácia de manipulação, compram vitaminas, o zinco é muito bom para diversas funções do organismo, porém, assim, não utilize o zinco dessa forma mais bruta e o cobre presente do mineral. Então, a auricalcita não é um mineral para formação de elixir, para a confecção de elixir, né, de forma direta. E o nosso último mineral, último cristal aqui, do nosso segundo episódio da lista de cristais, de minerais tóxicos que não devem ser usados para a confecção de elixir de forma direta, é a azurita, está aqui na tela, um mineral extremamente bonito, extremamente fácil, assim, você encontra esse mineral em grandes lojas para você, que você possa, para você comprar, né, na verdade, ela tem uma energia muito grande. Ah, só precisa me perguntar, mas a azurita, o que ela tem, qual o elemento? Também, ela possui na sua composição o elemento cobre, então, deve ser evitada, assim como as outras, você está vendo que, vocês estão vendo, meus queridos, que o cobre, ele é muito presente em diversos cristais, assim, é uma coisa que é bem comum, e deve ser evitada para a criação desses, para a confecção desses elixires de forma direta. Então, é isso, pessoal, meus queridos seres iluminados, esse foi o nosso segundo episódio, espero que tenham gostado, se gostou, deixe seu joinha, seu like, se desejarem um vídeo detalhado sobre alguns desses cristais, algum cristal específico, vou ficar muito feliz em estar fazendo, estar fazendo, né, esse vídeo mais específico, mais detalhado, né, você olha na listinha lá, de cristais também, com certeza você vai estar achando lá, uma grande probabilidade de estar achando, caso não, ainda não, eu não tenha feito esse vídeo, você me pede aí, que eu vou fazer com certeza. Lembrando que, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ajude a nossa família a crescer cada vez mais, e eu vou ficar muito, muito grato, e porque só assim nós podemos divulgar e difundir o nosso conhecimento para quem ama, para quem gosta de cristais, por toda parte. Deixe seu comentário, deixe seu joinha, e ative o sininho das notificações para receber toda vez, em primeira mão, toda vez que eu postar aqui no canal, ou for postar no canal, né, gente. E vou deixar o meu Instagram também, que quem quiser me seguir, né, e ver as coisas de forma mais rápida, né, ou seja, mais em primeira mão, né, só me seguir no Instagram lá, que eu vou deixar para vocês, deixar aqui na tela e na descrição do vídeo, e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, de coração, gratidão, e até o nosso próximo vídeo. Fui!